Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.comarte Minha gente, que calor é esse que tá fazendo ultimamente? Tá tenso, tá feia coisa, aqui no Goiás o vento arranca pica-pau do oco Mas o calor também arranca, que o trem tá complicado por aqui Pensando nisso, eu resolvi hoje trazer um videozinho de receita Receitinha é coisa fácil, coisa básica, porque eu sou básica, eu sou prática E aí gente, como tá muito quente, muito calor, eu resolvi trazer uma receitinha pra vocês de sorbet Nada espetacular, eu amo sorbet O que é sorbet? Sorbet é sorvete sem leite Que é só você congelar a fruta e bater ela pra poder você consumir elas só batida, triturada Tipo, ela continua sendo fruta congelada e você tritura e ela fica aquele sorvetinho gostoso pra poder apagar um pouco esse calor E aí eu vim trazer pra vocês hoje um sorbet que eu gosto muito, 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 muito O sorbet você pode congelar a fruta que você quiser Liquidifica se você... Por exemplo, eu vou fazer pra vocês aqui, com vocês agora aqui Um sorbet com iogurte Que aí tem gente que já chama de frozen, né? Mas pra mim ele continua sendo sorbet, gente Aí você pode botar não que você quiser O que interessa é que fica delícia e te ajuda a diminuir o calor Então eu vou usar esse iogurtezinho de mel que eu amo, amo muito E aí, as minhas frutas são mamão e banana, tá? Você pode pegar ela, congelou, simplesmente Tem nada aqui, só tá congelada Você vai pegar ela e vai, ó Coloca aqui, deixa a banana cair lá, cata, joga lá dentro Coloca aqui o trinqui Aí você vem, abre o bonitão aqui Deixa eu ver, porque agora mais cedo eu apanhei de um aqui pra abrir Ó, esse aqui abriu Bora, meu filho, sacaneia não E aí você adiciona o seu Eu nem vou colocar todo, porque eu acho que todo vai ficar muito, muito mole Eu quero que ele fique bem durinho Coloquei só um tiquinho E aí, ó É só bater e comer, minha gente Gente, olha só um tiquinho Olha o grau de dificuldade É só isso Tá pronto Prontíssimo Olha só Olha só Que delícia Olha A textura, minha gente Repare na textura do bicho Textura, delícia Ai, como eu gosto desse negócio, viu Ontem eu fiz, o marido tava em casa A gente comeu junto Hoje eu vou comer sozinha Porque ele tá trabalhando Você pode fazer isso aqui também Pra você servir Tipo assim, vou receber visitas Ah, queria fazer uma sobremesa básica Prática Ou então, tipo, o povo Que não Que tem intolerância a glúten A lactose Você pode pegar ele E pode bater só A fruta Tipo Tipo Zero lactose mesmo O meu aqui tá com iogurte Tals Porque eu não tenho problema com isso Eu amo iogurte Olha só a torre Que ficou Gente Olha só Coisa linda Delícia Vamos experimentar Ai, gente É muito bom, viu Muito bom Eu devia ter botado o iogurte todo Pra ficar com mais gostinho do meu Mas tá uma delícia Faz aí Pra ver se consegue Diminuir o bendito do calor Tá Espero que você tenha gostado É fácil, prático Você consegue fazer No liquidificador também, tá Se você tiver um liquidificador De baixa rotação Tu consegue também Baixa rotação É aquele liquidificador Que a gente bate o açaí Tu consegue fazer também De qualquer forma Você vai conseguir resolver Você vai conseguir Diminuir esse bendito Esse calor Que tá Assolando o nosso Brasil Em todos os estados, né Vamos lá Vamos fazer arte Arte na cozinha Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra poder receber Nossas notificações E vem com a gente Bora fazer arte Beijo Fui Fui